Começa. Dá o restinho pra ela, dá o restinho pra ela, Hermione. Tá com nojinho? Quer restinho, quer? É, cara. Ó, a culpa é toda dele. Tá uma delícia. Por que tu tá fazendo coisa só com o negócio? Coloca, coloca. Vai, Hermione, coloca essa porra. Vai, viado. Vai, caralho. Põe essa porra. Gatão, gatão. Gatão. Vai, Gatão. Vai, Gatão. Vai, vai, vai. Faz mais agora que dá pra ver agora, vai. Caralho, que menina retardada. Não, eu vou comprar o chá. Não, com uma... Esse é... É bem dotado, mano. É enchimento. Ele não tem nem cara, nem cabeça, mas ele tem uma bingolão. Tá dobrado e amarrado, caralho. Sim. Ele está cagando. Eu não comprei tênis em mercado. Eu gosto. Ó, esse aqui é bonitinho, cara. Não, não é não. Bonitinho é jogar no filho da cidade. É o cu do cabrito. Ha, ha. Mas já disse assim, se ela acha graça de alguma coisa, peraí. Me filma aqui rapidão. Bonitinho. Ha, ha. Ha, ha. Agora o Remani está no comando aí, tá ligado? Tá ligado, né? Malabrão. Não tô aqui pra adotar macaco. Porra, a gente vai comprar Coca-Cola e a gente não... Eu não sei nem onde que eu tô, caralho. Ha, ha. E aí, cara? Tinha que ter um mapa dentro disso aí, só. E aí, a pola. É a maior que a minha casa aqui, cara. E outra? Essa aqui é a maior que tá pra mim inteiro. E outra? Tem que enfrentar fila depois, mãe. Ah, esse aqui deve ser o melhor café do mundo. Olha só o estilo do bagulho. Pilão. Pilão. É o pilão do Zangiefner que tá rodando. Pilão. Ah, esse aqui é legal? Não, não. Não, não. Ah, Camille. Neste hoje, né? Isso aqui é radical. Isso aqui é radical. A Paola gosta. Porque é cereal e o cereal é radical. Só de um leite. Cadê a soja de bolinha lá? Deve ser horrível. Isso já tem gosto. Não, cara. Isso aqui é da hora. Já comi. E esse aqui? Ah, esse é tipo torradinha? Só de um leite. Só de um leite. Que torradinha é esse? É. Vamos experimentar? Não, isso aí é... Tem que fazer, cara. Não é só pegar e comer, não? Não, não. Não. Fica meio molinha. Tu é vegano também? Não, eu sou vegetariano. Eu começo quase todo dia, isso aí. Tem que cozinhar, isso aí. Tem que cozinhar. Cozinhar, cozinhar. Não, ele tem que cozinhar, entendeu? Não falo nada. Eu tô sem retardado. Eu também sou vegetariano. Mentira. Ah não, é normal. Normal o quê? Eu achava que era tipo uma fila, um caixa só. Tá louco? Um mercador desse tamanho? Não é. Se fosse muito a pena, era uma... Caralho, que irado. Olha isso. Fabinho. Fabinho, olha isso, cara. Eu quero Coca-Cola, moleque. Eu quero Coca-Cola. Toma lá uma tigrada. Não, mas dá uma gostosa, gente. Fala, já. Pô, não acredito. Parece que a gente não bate, mano. Sim. Caralho, mano. Também assim, não. Não precisa tirar o impulso, né? Vai, gente? Tirar o impulso do saco de lixo. Tipo, faz extra também lá. Caralho de patinete aqui. Aqui, aqui nesse lugar. Aqui, aqui. Aqui tá o rosto, né? O que você tem aqui? Falei pra ver. Lindo de chá, por quê? Tô de chá, por quê? Não quer dizer, não é não. Com uns gororos. Só o empanque de rolos. É um trabalho, não é um café. Tô extra aí, Ed. Ali, ó Ali Aí, ó Três litrão Três litraço, hein Mas, ó, você sempre é frutado agora É o quê? Sempre frutado agora E o que é que eu abri isso aqui errado? Ela abriu errado Aqui, ó Puxando aqui Pega o velho Ó Tá, essa é o tempo acima Vem embora, vamos pegar uma Coca-Cola Vai, pega Não, tu é o problema Ah, não é isso, é? Não, leva a tua, sério, cara Tu precisa levar Tu precisa, tem muita fura É, sou feliz aí, ó Por que esse nome é tão idiota? É, porque a gente gosta de ratificar a batida Nossa, cara, tipo Arriba É animada, né? Que gosta disso aí? Cara, eu acho a banda Essa banda não As piores bandas do mundo O amigo eu gosto do quê? Mais assim, mais melódico? Tipo, tipo, tipo Não, só banda porrada, né? Tipo, que é o barrio Aquela garça, não sei o que eles gostam Quê? Não sei o que gasta É, não sei o que garça Gabinho Tem um pescoço muito bonito Deixa a mãe te falar O cara toca mascarado Deixa a mãe, fala aí Não, fala 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 aí, que esplanda que gosta Vamos dizer Fala Grande de ira Vamos dizer Pensa bem Ah, Billy the Kid Billy the Kid O quê? Vai falando aí Sima ele, pô Ele tá falando Uma entrevista Estou com o meu amigo Nathan Da banda Fuerza Ele vai falar um pouco Dos gostos subestruais dele E as influências da banda Nathan, fala aí, cara Você é capitalista pra caralho, moleque Três vezes Legal, legal Tá bom Skatecore Ah, isso aí Pois é, vou apresentar a propaganda Aqui, ó Pois é É, tem Nossa produção A gente tá produzindo o nosso EP O cliente não perguntou O nosso da produção, cara Tipo, é o teu corpo pessoal E a gente faz a tua banda O que é a produção? Beleza Bem, a gente tem a influência básica Tipo, Rádio Ford de Nova York Que é Terror, Medible Tem bandas latinas Que a gente gosta pra caramba Que é Não, é Billy the Kid Teu bairro Teu baldo? Teu bairro Teu bairro? Ah, é o Vila Áureo, mano E o estúdio é no Pai Caralho Isso É E o Zay, etc Topol, América Isso aí, cara Legal Valeu Esse foi o papo Não é falar com o Guilherme Mas trocou uma ideia Aqui, por Natan No extra Natan Mota Muito burso, ele Essa aqui que passou Joyce Glezes Retardadas Isso aí, cara Nossa, as entrevistas são muito legais, cara Claro Claro Corta um pouco Pra gente fazer outros filmes Vai barrer uma e pulaça É É